Praça Valerina Américo, rotatória, sentido já terminal rodoviário e saída da cidade de Presidente Dutra. E o nosso flagrante aqui são esses animais soltos, vagando livremente aqui já nesta praça. Você pode ver aí alguns animais, ainda agora há pouco, no outro lado aqui, vários animais. Corre o risco de acontecer a qualquer momento um acidente aqui nessa rotatória. Há poucos dias a TV Cidade mostrou aqui um flagrante do vandalismo e continua. Olha só, os bancos que vieram pra estar aqui, nesta praça, estão totalmente destruídos, acabados. Você pode ver aí, não dá pra sentar ninguém aqui, né? E os animais que nós mostramos agora há pouco, estão lá, lá vai eles. Estão vagando livremente pelas ruas de Presidente Dutra. E aí é o seguinte, não aparece nenhum dono, mas quando aconteceu um acidente, aparece rapidamente o dono desses animais. É o flagrante do dia aqui do Balanço Geral, mostrando pra você, nesse feriadão, na Praça Valerina Américo, rotatória, sentido saída da cidade de Presidente Dutra, a São Domingos, sentido aqui ao terminal rodoviário. Voltamos aos estúdios do Balanço Geral. E aí é o que você vai fazer?